E fala pessoal, tudo bom, gostei de mais um vídeo aqui no canal, a gente deixa o like, se inscreve no canal, gente O Azima, ele postou aí dos carros aí, ele postou a noite só que eu tava dormindo Então, né, porque ele posta umas duas horas da manhã, eu fui dormir umas uma hora Só que, gente, o carro, é dois carros, tá Eu acho que os dois carros vai ficar um pros policiais e um pros criminosos Eu não sei, mas olha os carros Vocês abrem o meu canal, é tudo em primeira mão Só que no dia de atualização, eu não vou perder fazer vídeo, porque eu vou viajar, infelizmente, mas E, ó, esse daqui é o primeiro carro, ó, dois versículos novos nesta atualização Você precisa subir de nível para pegar estes Ah, então se eu precisar, ó Ah, então, é, esse carro aqui, ó, vai ser rápido, ótimo para escapar da polícia Ah, esse carro aqui é ótimo, ótimo para escapar da polícia, ó E você consegue ele por nível, ó É, não sei se ele é tão bonito assim, não É porque aqui não tem como ver muito bem, bem, né E esse daqui é SUV, tá, se vocês não sabem, esse daqui é SUV Não, eu nunca vou tentar, eu já sabia que era SUV Esse daqui, nossa, esse carro aqui, agora que eu pensei do Batman Mas, ó, o versículo 2, pode ser encontrado na base policial Então, a gente secreto Não, 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 ninguém vai Não, amanhã nada pode ser, então Também temos dois, mais recurso Nossa Senhora, amanhã 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 eles tem duas coisas novas para anunciar É muita coisa, ali Pesca, aí eu me fingo, eu não gostei muito dele não, parece do Batman Ó, colocava spoiler do Batman, essa até que legal, ó De aqui, ó, parece que eles já postaram É, eu vindo aqui, ó, assim, ele falou alguma coisa desses daqui Eu realmente amo o que não bem esses modelos acabaram Vamos ver, não parece ser, parece ser você não posta nada vamos ver esse cara ai né os níveis vão vim daí vai vim ele fez tipo uma votação assim sábado ou domingo que era domingo só que eles colocaram sábado e é não tem nada que não ele até parou de custar coisas não sei por causa que fazemos xingou ele esse carro aqui ele falou se é adicionado um jvk é o modelo do carro ai gente um vídeo foi isso se vocês tenham gostado deixe seu like se inscreve no canal esse daí foi os dois carros é o mais bonito mas é gente mas foi isso falou fiquemundas e tchau fui